Não resistiu. O secretário de educação, Renato Feder, confirmou hoje a volta das aulas presenciais nas escolas estaduais do Paraná na próxima segunda-feira, 10 de março. Cerca de 100 mil alunos são esperados em 200 escolas do Paraná. A gente vai começar agora com cerca de 200 escolas, segunda-feira agora dia 10. Eram 120 mil possíveis alunos, 110 mil se manifestaram a favor do retorno às aulas e vão retornar às escolas. A gente deve aumentar para várias centenas de escolas no dia 24. O número fechado mesmo, a gente quer esperar um pouquinho para poder fechar a próxima onda de abertura de escolas.